Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra você o motivo de que em algumas equações irracionais você, pra não ter surpresas desagradáveis, tem que fazer a verificação para as raízes encontradas lá na equação originalmente apresentada. Então, fica ali. Mas vamos começar inicialmente sem equação irracional, tá bom? Dá uma olhada aqui, vai. X menos B igual a zero, equação do primeiro grau na variável X. Resolvendo, encontro uma raiz que é o número B, tá bom? Agora olha só você, olha só. X igual a B, tá bom? Vou elevar ao quadrado ambos os membros. Quando eu faço isso, eu já não tenho mais a equação original. Eu tenho uma outra equação. E observe só. Olha só. X ao quadrado menos B ao quadrado igual a zero. Eu fico com, olha só você, eu fico com X menos B e X mais B. Vamos resolver? Regra do produto nulo. Você já conhece, eu já apresentei pra você nos jogos. Então, vamos lá. X menos B, menos B igual a zero. Vai nos dar X igual a B. Tranquilo? Aqui agora, X mais B, isso é igual a zero. O que vai nos dar? X igual a menos B. Nesse ponto aqui, agora eu quero sua atenção. Chegamos num momento agora crucial. Observe que esta raiz que eu estou colocando aqui, o meu dedo, tem duas, essa equação tem duas raízes. X igual a B e X igual a menos B. Ambas as raízes, as duas raízes satisfazem essa daqui. Mas somente essa satisfaz essa daqui. Essa aqui não satisfaz. Olha só você. É justamente isso que eu queria passar pra você. E por que aconteceu isso? Porque quando eu levei ao quadrado, eu obtive a equação do segundo grau. Ao contrário daqui, com a equação do primeiro grau. Então, qual é a conclusão? Quando você eleva uma equação ao quadrado, você obtém uma outra equação que pode gerar raízes que não são raízes da equação originalmente apresentada. Percebeu? Vamos lá, vamos. Pode ficar legal mesmo? Vamos pegar aqui, ó. X mais 1, raiz, claro, né? Igual a X menos 5. Por definição, nós temos uma equação irracional. Que é aquela equação onde a variável, a incógnita, está dentro de radicais. Como isso aqui é uma raiz quadrada, vamos elevar ao quadrado. Então, lá vou eu elevar ao quadrado. Se fosse raiz cúbica, eu elevaria ao cubo e assim sucessivamente. Bom, esse radical desaparece, ok? Aqui eu fico com X ao quadrado menos 10X mais 25. Equação do segundo grau, vamos passar todo mundo para cá. X ao quadrado menos 11X mais 24 igual a zero. Vamos resolver? Vai dar menos com menos, vai dar X mais ou menos, 121 menos 96. Vai dar 25. Cuja raiz quadrada é 5 sobre 2. Vamos lá. Quem é o X1? Se liga, viu? 11 mais 5 deve ser 6. C6 dividido por 2 é igual a 8. Joia! A outra, vamos lá, X2. 11 menos 5, 6, dividido por 2, 13. Acabou? Não! Não! Pelo amor de Deus, não disse que acabou. Lembra disso daqui? Observe que a equação era essa daqui, viu? Ó, essa era a equação originalmente apresentada. E olha onde é que nós vamos parar. Ah, olha aí você. Vamos fazer a verificação? Será que eu tenho espaço, João? Vamos pegar X igual a 8. Vai, pega X igual a 8. Vai lá para a original. 8 mais 1, 9. 8 mais 1, 9. Tá bom. 8 menos 5, 3. Ok, Joia! Raiz quadrada de 9 é 3. Bingo! Então, X igual a 8 é raiz. Agora, vamos pegar o número 3. 3 mais 1, 4. Até aí tudo bem. 3 mais 1, 4. Agora coloca aqui. Agora tem o zebra agora. Tá vendo? João já tá lá, fez cara que não gostou. 3 menos 5 dá menos 2. O absurdo. Isso aqui é um absurdo. Espero que eu tenha mostrado para você porquê que você, ao resolver algumas equações irracionais, algumas, nem todas, você precisa fazer a verificação, tá bom? É necessário que você faça a verificação. Nos próximos shorts, eu vou mostrar para você quais são as equações irracionais onde você não precisa fazer a verificação. Ok, um abraço para você.